Prova de Matemática do Enem 2021, venha comigo! Olá, tudo bem? Espero que sim! Eu me chamo Dimas, sou professor de Matemática desse canal Matemática Simples e Prática e trago para você a correção da parte de Matemática da prova do Enem 2021, segundo dia, caderno amarelo, questão 168, que caiu no caderno rosa com o número 151, no caderno cinza com o número 137 e no caderno azul com o número 147. Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a essa videoaula. O que tem na prova do Enem? Na prova do Enem? Estatística essa sempre tem! A cifra de César é um exemplo de um método de codificação de mensagens usada por Júlio César para se comunicar com seus generais. No método, cada letra era trocada por uma letra que aparecia no alfabeto, um número fixo de casas adiante ou atrás de forma cíclica. A seguir, temos um exemplo em que cada letra é substituída pela letra que vem três posições à frente. Para quebrar um código como esse, a análise de frequência das letras de um texto é uma ferramenta importante. Uma análise de texto do romance O Guarani, de José de Alencar, que é composta por 491.631 letras, gerou o seguinte gráfico de frequências. Após codificar esse texto com a regra do exemplo fornecido, faz-se nova análise de frequência no texto codificado. As quatro letras mais frequentes em ordem decrescente de frequência do texto codificado são. Tem duas maneiras de você resolver isso. Uma delas é você pulando as quatro letrinhas para frente. Outra maneira é você olhando aqui nessa tabela. Aqui é muito simples. Por exemplo, pediu na ordem decrescente. Muitos alunos erraram essa questão porque classificaram na ordem decrescente, mas é na ordem decrescente. Olha aqui. Então, vou pegar o maior primeiro. O maior é o que tem 70 mil, que é a letra A. Porém, a relação dessa letra A, cada letra é substituída pela que vem três posições à frente. Então, veja bem. A, B, C, D. Três posições à frente. E também eu poderia vir aqui na tabela e olhar, olha. A, D. Então, a primeira letra da sequência deve ser o D. O segundo maior é o E, que deve ser trocado pelo H. É FGH. Veja, está até aqui. O terceiro maior é o O, que deve ser trocado pelo R. Está até aqui. O, R. E, por último, vem o S. O S está também aqui relacionado na tabela. O S deve ser trocado pelo V. Então, a sequência é D, H, R, V, que está na letra C de código. Até mais, colegas. E se vocês gostaram da videoaula, curte aí. O que tem na prova do Enem? Na prova do Enem. Estadística essa sempre tem.